O que você quer? Vá se lascar. Fica longe de mim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá parecendo maluco. Quer ler a sua sorte? Pense uma pergunta. Tudo a um sim. Vou balançar tanto que seus sapatos vão ficar furados. Deixa-me em paz. Vou balançar tanto que seus sapatos vão ficar furados. Deixa-me falar assim.